O Katiga de Cú, O Katiga de Cú 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 Ah, vampiro! Sucesso, potência! Potência no barra! Ah, potência! Eu fui tocar o barra, minha outra figa Fica pro lado da morena que eu tava Ela olha a minha cena para outro Será que tu é louco, eu tô não bem? Eu fui tocar o barra, minha outra figa Fica pro lado da morena que eu tava Ela olha a minha cena para outro Será que tu é louco, eu tô não bem? Eu tô falando debaixo do rapteu o quê? Debaixo do rapteu o quê? Perguntei o que meu prazer por dentro Debaixo do rapteu o quê? Debaixo do rapteu o quê? O que é ruim que eu vou responder?